Mais oportunidades chegando para você com o feirão de estofados da RCA Utilidades e este sofá recorde de vendas lindo, três lugares mais ches, medida dele R$ 2,72 por R$ 1,60 de R$ 1.990. Se eu te falar que sai por R$ 899 você acredita? E se eu te falar que nós vamos fazer para você essa semana por apenas R$ 799, pode acreditar porque é um preço imperdível, R$ 799 você vai levar este sofá para sua casa. Poltronas de R$ 399 por apenas R$ 199, agora este sofá R$ 1,75 de comprimento de R$ 1.990 por apenas R$ 899 em 10 vezes no cartão de crédito. Nós estamos na rua Boituva número 22 para você obter informações das outras quatro lojas que temos aqui em Campinas, é só acessar o site rcautilidades.com.br, não fique de fora, feirão de estofados é aqui ó, RCA Utilidades esperando por você.